Olha aqui, imprensa erra e Lula fala a coisa certa sobre negros. Ô Larissa, não tem nada mais constrangedor, nem ouviu, Valdebem, do que você tentar lacrar em cima de alguém e o lacrador tá errado. E a pessoa que falou a coisa tá certa. É, 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 porque se pega uma fala, nem se trata de tirar do contexto. O presidente fez uma ironia amarga, uma constatação amarga, não é? E pegaram um pedaço da frase e transformaram num título. Eu mesmo recebi aqui e falei, ei, o que o Lula falou, meu Deus? Lula disse que não sabia que havia tantos negros no Rio Grande do Sul. Será que foi isso que ele falou, Larissa? Não, eu sou de um tempo em que a imprensa tinha a obrigação de esclarecer e não de confundir por puro preconceito ideológico, só pra pegar no pé. Ah, faziam muito com o Bolsonaro, ele fazia uma declaração. Não, mas as declarações do Bolsonaro não tinham nenhuma amiguidade. Eu não sou coveiro, quando alguém pergunta sobre mortes, quer dizer, eu não sou coveiro, não tô nem aí, não sou coveiro, não é problema meu. É isso que quer dizer, e era isso que saía. Agora, o Lula ontem, ao se referir à questão, ele fez um raciocínio correto, verdadeiro, que tem fundamentação histórica, sociológica, econômica, e ele que contou uma historinha, como muitas vezes a gente faz aqui, eu faço muito isso, aqui, muitas vezes eu falo, aqui, até minha mulher falou ontem, dou o exemplo. Será que o Lula estava mesmo dizendo que ele não sabia que havia negros em Porto Alegre? De qualquer modo, é preciso que a gente fale, então, da composição do Rio Grande do Sul, segundo a cor da pele, para que se entenda o que foi que o presidente disse. Não havia erro nenhum no que ele disse, não, ele não estava revelando ignorância, não, ele não estava dando um fora, não. Não. Quem tentou lacrar foi quem deu esse título vagabundo para desinformar as pessoas. Eu gosto muito quando dizem, para mim, ainda hoje, alguém disse, ah, eu gosto do programa porque eu aprendo coisas, porque você explica determinadas coisas que não parecem muito claras. Eu faço isso, e eu fui professor, eu faço isso porque eu acho que é tarefa do jornalismo. Se o jornalismo encobrir a verdade, ele deixa de ser jornalista. Quando o Lula falou que não sabia que havia tanto negro no Rio Grande do Sul, quando você pega a frase inteira, ele está falando o contrário, vale o bem, ele está dizendo, eu sei, eu sei perfeitamente, no Rio Grande do Sul e no resto do Brasil. Vamos colocar o vídeo, coloca o vídeo aí, vamos lá. Não sei se vocês perceberam, com toda a desgraça da enchente, por mais que a gente veja, eu falei para a gente é domingo, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. E aí a gente me falou, é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de ser vítima dessas coisas. Então, eu quando convido é porque eu quero facilidade para que as pessoas compreendam a necessidade de agilizar as votações na Câmara, no Senado. Eu não chamo a pena para vir aqui não, eu estou chamando para compartilhar a elaboração das nossas políticas. Larissa, olha o BN, eu disse, eu não sabia que tinha tantos negros no Rio Grande do Sul, ele está vendo, ele está dizendo que eu vi um negócio fantástico, eu vi aquilo e eu vi muitos negros ali e eu nem sabia que havia tantos negros no Rio Grande do Sul, mas aí a Janja me disse, e essa é a primeira parte, essa é a primeira parte com a qual porcamente se fez um título. Cara, jornalista, jornalisto, jornaliste, imprensa, não é proibido não gostar do Lula. Obviamente, aliás, vocês são a prova de que não é. Mas não façam serviço porco, vexaminoso. Porque quando ele dá a resposta que seria da Janja, ele esclarece o que ele quis dizer. É que, Lula, os negros estão morando nos piores lugares. E aí, acontece isso. Mas, Larissa, isso não é verdade só no Rio Grande do Sul? Isso é verdade no Brasil inteiro? Eu já fiz aqui, eu disse que se chover barra de ouro, rico vai ficar ainda mais rico e pobre corre o risco de morrer com uma barra de ouro na cabeça, porque vai furar o barracão, o telhado. Imagina, então, quando as coisas são ruins. Tudo que é ruim, costuma ser muito pior para a população negra, de qualquer lugar. E aí vem, tem uma referência encoberta na fala do Lula, qual é o estado mais branco do Brasil, Valeu Beio? Rio Grande do Sul. 78,4% de brancos. Só para vocês terem uma ideia, na Bahia são 19,8% os brancos. Se dizem pardos, 14,7%. Preto, 6,5% segundo a designação do IBGE. Portanto, os negros são 21,9%. Eu nem sei, Valeu Benes, se a gente pegar todas as vítimas, se os negros serão mais do que 21,9%. É possível, é provável até. Mas o que o presidente está falando, a informação que está ali, não é que ele não sabia que havia tantos negros no Rio Grande do Sul. Ele está dizendo o contrário, ele está dizendo, olha aí, não, eu sei que há negros, só que muito provavelmente há mais negros vítimas, como há em todo lugar. Porque uma chuva na Bahia colher mais negros, Larissa, é muito razoável que seja assim, né? Sim. Porque 74% da população é negra. Sim. Aí. Mas quando 21% é negro, e você vê o número de negros, aí então, queridos, é de outra coisa que o presidente está falando. Muito mais importante e muito mais sério. Atenção. Tem um mapa com os bairros mais pobres. Sabe, o Valiumeni, você acha que os bairros que mais encheram são os mais pobres ou os mais ricos? Os mais pobres, claro. E os negros estão morando nos bairros mais ricos ou nos bairros mais pobres? Nos mais pobres. Vocês que fizeram o título porco sobre o Lula, peçam desculpa. Vizer é que a gente está com orientação aqui de que governa para dar porrada. Atenção. Tem um mapa. Mapas elaborados pelo Observatório das Metrópoles mostram que as áreas mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul foram as mais pobres. As ilhas de Porto Alegre, por exemplo, são costumeiramente atingidas pelas chuvas. E foram mais ainda nas últimas semanas. São locais sem nenhum sistema de proteção que concentram as populações mais pobres da capital gaúcha. Sabe o que é, Larissa? No Rio Grande do Sul, os negros estão morando nas áreas mais ricas, sabia? É. Nossa. É, sim, é verdade. No Rio Grande do Sul é diferente. A zona 4º distrito de Porto Alegre, uma área industrial, que tem recebido investimentos nos últimos anos, mas ainda assim reúne principalmente uma população de baixa renda. Tem gente que fica ofendida quando se fala da questão de renda no Brasil, da questão de renda, da questão de cor da pele. E aí, quem acompanha agora pelas redes sociais e pela TV, vai ver um mapa de Porto Alegre. Eu, no rádio, descrevo, vocês vão entender, vocês vão saber. A área cinza é a área de enchente. Então, você que acompanha na rádio, tem uma área cinza que é a área de enchente. Aí, tem uma área em vermelho, que é a área de quem ganha até um salário mínimo. A laranja, de um a dois salários mínimos. Laranja claro, de dois a três. Amarelo, de três a cinco. Verde claro, de cinco a dez. E verde escuro, mais de dez salários mínimos. E aí, você que acompanha pelo rádio, preste atenção. As áreas de enchente para valer são as áreas das pessoas que ganham até dois salários mínimos. Não que não tenha nas outras áreas. Tem. Mas eu estou falando em número. Então, as pessoas atingidas são as pessoas mais pobres. Ah, enchente escolhe gente mais pobre? Não, deixa de ser. Deixa de não querer entender. É que as pessoas mais pobres moram em áreas mais arriscadas. Qual é a dificuldade de entender isso? E com menos proteção. E aí, quando a gente vai para Novo Hamburgo, a mesma coisa. Tem área cinza, tem as legendas ali das áreas dos mais pobres. Quando a gente vai para Canoas, a mesma coisa. Entende? Foi isso que o presidente falou. Foi uma ironia amarga. E eu pertenço a um tempo na imprensa em que essas coisas tinham a devida tradução. Sabe? em que as pessoas entendiam uma ironia, um contraste, não estavam lacrando querendo ganhar clique. É vergonhoso isso. Então, vamos parar. Porque a relação que o presidente fez é absolutamente correta. Não, ele não estava dizendo ah, eu ignoro a composição. Agora, tudo tem que vir com nota de rodapé explicadinho. Ô, Larissa, lá no meu interior, a gente fala assim, quando alguém dá uma indireta, a gente diz assim, bater na cangalha para o burro entender. Sabe? Bater na cangalha para o burro entender. Bater na cangalha para o burro entender, quer dizer assim, estou te dando um toque aí, ô, meu filho. Cangalha é uma parte dos arreios ali do animal. Não. Hoje em dia, você bate na cangalha, o burro não entende, zurra e ainda escreve texto. E isso também é uma metáfora, não é, Avô Eberno? Porque não é para bater. Não é para bater no burro. Melhor não. Melhor não. Até porque eu, do interior, do interior, eu venho de uma tradição em que a gente trata bem animal, inclusive. Eu tive dois burros na infância, sei lá, do sítio que eu morava. O elegante e uma almofada. Olha. É. Sim, senhor. E a gente tratava bem os burros. Elegante, nossa, o elegante estava, eu lembro que eu era moleque, o elegante era de quando minha mãe era criança. A gente tratava burro bem. O elegante não chegava a escrever texto. Mas eu garanto que tinha um entendimento superior ao que muita gente anda expressando. sem ofensa, hein, gente? Sem ofensa.